Música Nós estamos na seção de cuidados dos dentes Então pasta de dente, fio dental, enxagador bucal, enfim, todo esse mundo Gente, tem pasta de dente vegan Então essa pasta de dente aqui é uma pasta charcoal, que seria o carvão, né? Então ela também é um produto vegan Ela é crueldade free também, isso é bem importante E olha que interessante A embalagem externa, que é o cartonado Ela, deixa eu só pegar meu óculos aqui Ela é amplamente reciclada, né? A tampa do tubo da pasta tem que se verificar localmente E o tubo, ele não é reciclado Não é um material reciclável Então é o que informa aqui A tampa de checar localmente E o tubo ainda não é reciclado Muito interessante Mais pasta de dente Aqui nessa seção Então a gente também tem Até achei bem decorada Bem interessante De novo Ela está sendo atualmente reciclada Uma coisa interessante Que eu percebo nas embalagens aqui Não falando só de vegan Mas das embalagens em geral Porque pelo que eu lembro no Brasil O conteúdo líquido da embalagem tem que estar no primeiro plano Aqui não Aqui às vezes até custa um pouco para achar E por exemplo, aqui você encontra na lateral da embalagem 75ml Mas muitas vezes conforme o tipo da embalagem Você vê essa informação às vezes no fundo Atrás da embalagem Às vezes até um pouco difícil de achar Então não é uma exigência Que essa informação esteja no plano de frente da embalagem Linha de enxaguadores bucais De novo, eu verifiquei o frasco Ele é reciclável Mas a tampa Precisa verificar localmente Se é reciclado ou não Linha de fio dental Vegan Interessante Porque Eu ia falar Essa embalagem aqui Provavelmente não é Porque esse aqui é o tipo do plástico Que não é reciclado aqui Então o plástico O saco plástico Não é atualmente reciclável Aqui eu tenho uma embalagem Que o blister tem que checar localmente E o cartão que tem dentro É amplamente reciclado Então o bloco E o torno É o cara É necessário